Bom dia, muito obrigado a todos pela participação nessa conferência para celebrar os 15 anos do programa Cielo, que organizamos com o objetivo de alimentar o seu desenvolvimento futuro. Nosso evento coincide com uma série, uma onda em verdade, de questionamentos da ciência, realçada por artigos na Science, Nature e The Economist. Questiona-se a avaliação dos manuscritos, a reprodutibilidade dos experimentos, o aumento dos artigos retratados e dos periódicos predatórios. Questiona-se se os sistemas de avaliação realçam as pesquisas mais eficientes ou mais influentes. No Brasil, em particular, se questiona a escalada do produtivismo científico. Ao mesmo tempo, avançam tendências e inovações que estão mudando o futuro da comunicação científica, como o acesso aberto a textos e dados, novos modelos de avaliação de manuscritos, as plataformas de publicação continuada de artigos, o uso das redes sociais na gestão e compartilhamento de informação, e o surgimento de novas métricas de avaliação. Nossa expectativa é que esse debate e essa conferência contribuam para melhorar a comunicação científica e os periódicos nos países em desenvolvimento e emergentes, e especialmente a plataforma Cielo. O programa Cielo iniciou sua operação regular em 1998, com a coleção Cielo Brasil, com 10 periódicos selecionados. O modelo pioneiro no uso de base de dados e textos completos, controle integrado de desempenho e publicação em acesso aberto, foi adotado pelo Chile, dando início à rede que hoje alcança 16 países. Os objetivos específicos do Cielo continuam centrados no aumento sustentável da visibilidade, uso e impacto dos periódicos e, claro, das pesquisas que comunicam. Pesquisa essa que é de interesse nacional e global, e, portanto, deve integrar de modo ativo e mantendo a sua identidade no fluxo global de informação científica. Pesquisa que, em grande parte, tem relação direta com a realidade, cultura e interesses nacionais, e cuja comunicação requer periódicos de qualidade crescente, publicados de forma independente por instituições nacionais, em acesso aberto e com o uso apropriado do multilinguismo. Os avanços do Cielo nesses 15 anos, medidos por diferentes indicadores, são significativos. Por exemplo, a presença, o bico e o impacto do Cielo na web, o ranking de portais de acesso aberto do Web Métricos do Conselho Superior de Investigações da Espanha, aponta seis coleções do Cielo entre os primeiros 15 colocados de uma lista de 140 portais. O Cielo obteve, em 2012, uma média mensal de 38 milhões de downloads, já filtrados os robôs, ou seja, uma média de mais de um milhão de downloads por dia. Nas férias de julho, o número de downloads cai praticamente 30%, ou seja, 10 milhões de downloads, em relação à média mensal, o que mostra o uso intensivo pelas comunidades acadêmicas. Nesse mesmo sentido, o estudo de avaliação do Cielo Chile, realizado pelo CIMAGO, mostra que 86% dos docentes entrevistados destacam o uso do Cielo Chile na preparação das aulas, e que 81% dos investigadores qualificaram o Cielo Chile como ótimo ou bom. Não obstante, e como a reunião da Rede Cielo reconheceu ontem, persistem ainda muitos problemas que afetam o desempenho dos periódicos e das coleções. Para superá-los, foram adotados de comum acordo um conjunto de linhas de ação que o programa Cielo vem promovendo no Brasil há dois anos, a partir das recomendações de um estudo realizado pela Cielo e a Associação Brasileira de Editores Científicos, a pedido do diretor científico da FAPES, professor Brito Cruz, que envolveu consulta aos editores brasileiros sobre o que fazer para aumentar a qualidade, a credibilidade e o impacto dos periódicos. O estudo recomendou uma série de linhas de ação para o fortalecimento da profissionalização e da internacionalização, assim como do financiamento estável dos periódicos. Essas linhas de ação estão sendo promovidas junto aos editores e implementadas na plataforma Cielo, com serviços comuns de gestão editorial, de acordo com o estado da arte, para minimizar os custos fixos de publicação em acesso aberto, com o apoio de uma rede de empresas nacionais e internacionais. A promoção da visibilidade internacional e o desenvolvimento de um marco multidimensional de avaliação, compreende a operação do Cielo Citation Index, na plataforma Web of Knowledge, a adoção de altimetria e a padronização da contagem dos downloads. Vou finalizar a minha fala com alguns agradecimentos e reconhecimentos necessários. Novamente, obrigado pela sua presença. Obrigado aos palestrantes que aceitaram o nosso convite. Agradecemos a todas as empresas privadas e instituições públicas que colaboraram com o financiamento e disseminação da Conferência Cielo 15 anos. Um reconhecimento especial à FAPESP, pelo pioneirismo, liderança e apoio permanentes ao desenvolvimento do programa Cielo desde a fase piloto de 1997. A partir de novembro, a FAPESP renovará por mais três anos o auxílio financeiro que garante a operação regular de 90% do programa Cielo Brasil. Esse reconhecimento à FAPESP estende-se às demais instituições que fizeram em fase possível o Cielo, com destaque para a Bireme e a Opas OMS, no desenvolvimento da plataforma metodológica e tecnológica, e na expansão internacional da rede. Reconhecimento ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, que contribui para o financiamento de cerca de 10% da operação anual do Cielo Brasil. A Comissão Nacional de Investigação Científico e Tecnológica do Chile, que adotou o modelo Cielo logo após o lançamento no Brasil, em seu nome aos demais conselhos de instituições nacionais de ciência e tecnologia dos países da rede Cielo, que lideram e financiam as coleções nacionais. Reconhecimento às instituições do complexo da Unidade Federal, da Universidade Federal de São Paulo e à sua fundação de apoio pela provisão do marco institucional de recursos humanos e de infraestrutura para a operação do programa Cielo. Por extensão, reconhecer a todas as instituições e equipes responsáveis pela operação das coleções nacionais e temáticas do Cielo, e, em particular, pela equipe do Cielo Brasil, também responsável pela organização dessa conferência. Certamente devemos reafirmar sempre que são os periódicos, seus editores e suas instituições que conformam a essência do programa Cielo e da construção do seu futuro. Como referência específica aos editores, quero reconhecer a cooperação da Associação Brasileira de Editores Científicos com o Cielo desde o seu lançamento. De fato, o primeiro encontro que tivemos com o professor Meneghini, a partir do qual demos início à criação do Cielo, foi em uma reunião da ABEC, em 1996, que foi promovida pelo seu então presidente, professor Lewis Green. Naqueles dias, seria difícil para nós, e todos que participaram do início do Cielo, saber ou imaginar a notável dimensão que o programa adquiriu. Mas hoje, sim, sabemos que o futuro do Cielo é afirmar-se como um bem público em prol da democratização do conhecimento científico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.